Padre Moacir Anastácio, Palavras que Transformam Nós estamos a dois dias das eleições Nesse momento que nós não sabemos o que há de acontecer a partir de domingo no nosso país Mas nós que cremos e esperamos no Senhor Jesus Cristo Se vai vir tribulação, se vai vir um tempo de paz e de graça, não sabemos O que vai vir, não sabemos Só sabemos que vai vir Seja de paz, seja de guerra, seja de dificuldade, seja o que for, vai vir ao nosso encontro E nós temos que estar firme no Senhor Nós temos que estar firme na nossa esperança, na nossa fé, na nossa comunidade, na nossa igreja e no nosso carisma E é necessário crescer na fé É preciso que a gente cresça todos os dias na fé Porque foi pela fé que Moisés, uma vez crescido, renunciou a ser tido como filho da filha de Faraió Viver num palácio, ser tratado como rei, como rainha, como príncipe Pela fé, ele foi atrás dos seus irmãos hebreus Que era escravo de Faraió E é por essa fé que ele foge do Egito E quarenta anos depois volta para o Egito com o Bartão A única coisa que ele tinha era uma vara e a fé no Deus que apareceu para ele no Monte Cidás O Deus que apareceu para ele na Saça Ardente E mandou-lhe libertar uma nação inteira E ele foi E pela fé ele voltou no palácio para se encontrar com o Faraió que lhe queria tirar a vida E foi pela fé Que ele traça uma guerra com o Faraió e com os deuses de Faraió É pela fé poderosa em Deus e no nome desse Deus Que ele arrasa com o Egito Joga as dez pragas no Egito e na última praga Ele diz para os hebreus na fé Aspeja a tua casa com o sangue do Cordeiro Que já era a prefiguração do sangue de Jesus Cristo Porque o anjo exterminador entrará no Egito e não entrará nas nossas casas E assim aconteceu Foi pela fé que Moisés partiu Com toda a nação de Israel Os escravos para a liberdade Para celebrar a Páscoa do Senhor E na fé Moisés atravessa o mar vermelho a pé enxuto E nessa fé, amado Ele glorifica a Deus e agrada a Deus pela sua fé É pela fé que ele deixou o Egito Não temendo a raiva, a ira do rei E é pela fé Que ele mandou celebrar a Páscoa E é pela fé Que ele introduz o povo Já perto da terra prometida Avistando a terra prometida Ele diz para Josué É você que vai introduzir esse povo Na terra do Senhor Quarenta anos depois Então, amado Na fé nós vamos caminhando E na fé nós temos que caminhar Na fé nós vamos vencendo E na fé nós vamos vendo O poder de Deus A graça de Deus Foi na fé que Jonas saiu do ventre do peixe Na fé Daniel saiu da cova dos leões E na fé os três jovens De Daniel sai da fornalha Na fé Elias enfrenta o deserto Caminha quarenta dias com quarenta noites Para se encontrar com Deus Na fé, amado Esse Elias diz para a viúva Está escrito Que a farinha que está na culha Não vai acabar E o óleo que está na vasilha Não vai secar E na fé Ele ressuscita O filho dessa mesma viúva Então nós estamos entrando Num tempo Escreva o que eu estou te falando Nós estamos entrando Num tempo Onde nós vamos precisar De muita fé Você vai precisar Crie E na tua fé No nome de Jesus Cristo Tu serás vencedores Tu serás vencedor E vencedora No nome do Senhor No poder do Senhor Na fé em Jesus Cristo Sem desanimar Confessando Comungando Orando Se agarrando com Deus Buscando o poder de Deus Procurando a intercessão De Nossa Senhora Passaremos por todas As tribulações Por todas as condenações E por todas as maldições Que estão na nossa frente Na fé Vamos vencer Mas é preciso ter fé E eu quero te dizer Hoje Nesse dia Trinta Trinta de setembro Último dia do mês Desse mês De Nossa Senhora Nossa Senhora Da primavera Se tu não acreditar Se tu não tiver fé Talvez tu não vai atravessar A travessia Que está diante de ti É preciso ter fé É preciso ter fé Porque essa humanidade Pecadora E revoltada Ela vai ser provada Pelo fogo Até se purificar Então eu te convido Nesse último dia Do mês De Nossa Senhora Da primavera Busca o Senhor Procura o Senhor Esteja com o Senhor Esteja com o Senhor E seja do Senhor Queridos irmãos e irmãs Mais uma vez Eu quero orar por ti Eu quero orar por todos nós Brasileiro Povo de Deus Povo amado de Deus Que vamos para Essas eleições Para essa Votação Agora no próximo domingo Como já te falei Ora Antes de depositar O teu voto Teu candidato Talvez seja bom demais Mas pergunta O Senhor Se verdadeiramente Ele é bom Pergunta para o Senhor Se verdadeiramente Ele é o escolhido Do Senhor Ora Ora para dar O teu voto Distrital Federal Senador Governador Presidente Ora Clama ao Senhor Por isso Pai amado Nome poderoso De Jesus Cristo Nessa sexta-feira Eu coloco Nas vossas mãos Todo o nosso país Todas as dificuldades Do nosso país Pai amado No nome poderoso De Jesus Cristo Eu coloco Nas tuas mãos Essas eleições Eu coloco O Senhor Pedindo que nos defenda De todo o poder Das trevas De todo o poder Do mal De toda a contaminação E de toda a maldição Pai amado No nome poderoso De Jesus Cristo Eu clamo Eu te peço No vosso poder Na vossa Fidelidade Na vossa Misericórdia Vem ao nosso encontro Vem ao encontro Da nação brasileira Senhor Nesse final De semana Vem ao encontro De todos nós Vem ao encontro Dessa nação Senhor Que essa nação Seja conduzida Pelo teu espírito Pela tua graça Pela tua paz No nome poderoso De Jesus Cristo Eu te peço Recebe a nação brasileira Defenda De todo o mal De toda a escuridão Defenda Senhor A tua palavra Defenda A tua igreja Nos defenda Porque somos Seu Pai amado No nome poderoso De Jesus Cristo Coloca Nas tuas mãos A igreja Que é sua Os teus Servos E servas Coloca Nas tuas mãos Todos os Batizados Senhor Para que o Senhor Defenda De todo o poder Das trevas De todo o poder Do mal E de todas A selada De toda a Contaminação Pai amado No nome poderoso De Jesus Cristo Eu peço A tua graça Eu peço A tua força Eu peço A tua luz E a tua misericórdia Pai amado No nome poderoso De Jesus Cristo Eu clamo Por ti agora E peço A tua luz E a tua força E a tua graça E a tua misericórdia Meu Senhor E meu Deus Confiando No teu amor eterno Confiando Na tua luz Eterna Confiando Na vossa Misericórdia E fidelidade Eu consago O Brasil Nas tuas mãos Recebe Senhor Recebe Essa terra Da Santa Cruz E nos receba Para a glória Do teu santo nome Derrama Sob todos nós A vossa luz A vossa força A vossa fidelidade E a vossa misericórdia Jesus Cristo Filho de Deus Confiando No vosso poder Confiando Na vossa luz Confiando Na vossa fidelidade E na vossa misericórdia Derrama Sob todos nós A vossa graça Pela unção Do vosso Espírito Hoje eu consagro Essa nação Nas vossas mãos Que a luz Do vosso Espírito Conduza Todos nós Dirija Os nossos passos Dirija A nossa mente Dirija As nossas mãos Meu Senhor E meu Deus Confiando No vosso amor De Pai Confiando Na vossa Fidelidade E misericórdia Confiando No vosso poder Eterno Eu entrego Esse país Nas vossas mãos Nos defenda De toda selada Nos defenda De todo mal Nos defenda De toda misera Nos defenda De toda contaminação Nos defenda De tudo Que é selada Pela força Poderosa Do teu Espírito Que possamos Ver a paz Reinar Nesse país A paz Reinar Na nossa casa A paz Reinar Na nossa família No vosso poder E na vossa graça Eu entrego A nação brasileira Nas vossas mãos Queridos irmãos Irmãs Que o Senhor Vos abençoe E vos proteja Que o Senhor Volte o seu olhar Para vós E tenha misericórdia De vós Que o Senhor Volte o rosto Para vós E vos dê a paz Que o Senhor Vos abençoe Com o nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Fica com Deus Caminha com Jesus Cristo E até Segunda-feira Dentro Dentro Do mês de outubro O mês das missões Que Deus nos conduza Amém Padre Moacir Anastácio Palavras que transformam